Legendado por Fábio Jr Laboratório Fantasma Hehehe Comecei esse vídeo só pra gravar isso De novo vai, vamo lá, de novo, de novo Vai caralho, vai bandido Vai caralho SF300 que eu tenho que pegar Ah não, cara Você é louco, cachorreira Mano Bagulhado, hehehe Você é louco, a lagadinha top É nóis Fala com ele aqui Ai é que eu, hehehe Ai caralho Muito foda É nóis, é nóis, é nóis Daqui a pouco tem mais videozinhos aí dos rachinha foda aqui Tamo junto Tchau Tchau